Em Nova Brasilândia do Oeste, quarta-feira dia 24, as academias de musculação foram autorizadas a reabrir com 30% da capacidade de alunos. Segundo a personal trainer Sirlene Alexandrina, nesse período onde o comércio ficou fechado, ela teve que se reinventar para pagar as contas. Estamos trabalhando, nesse período, quando foi fechado o nosso comércio, eu tive que reinventar, então eu passei a atender os meus clientes personalizados a domicílio e foi onde eu comecei novamente a trabalhar. Graças a Deus a gente voltou novamente para trabalhar, dá para a gente pagar as contas agora, porque eu tive também que renegociar contas e agora tudo vai fluir melhor porque foi liberado, saiu um decreto para a nossa cidade de 30% dos alunos a gente pode atender. Então eu comecei novamente, abri a minha academia hoje e comecei e voltei a atender os meus clientes. De acordo com Sirlene, ela está atendendo 30% dos clientes em horários alternados. Porém, idosos e crianças com 12 anos não podem frequentar as acomodações da academia. Estão sendo tomados todos os cuidados possíveis para não haver contaminação da Covid-19. Álcool em gel, utilização de máscaras e luvas no atendimento. Tá. Tá.